Oi gente, invadindo aqui rapidinho esse vlog, calma, pra dar um aviso muito importante. Quinta-feira agora dessa semana vai rolar uma aula exclusiva pros alunos da Escola de Influenciadores. Pra quem não sabe do que se trata, é a minha escola onde eu ensino vocês a trabalharem com as redes sociais e a ganharem dinheiro. Então, quinta-feira nós teremos uma live ao vivo e essa live vai ser trancada. Só as pessoas que entrarem no link que eu vou deixar aqui embaixo do nosso grupo vai poder participar e vai ser demais. É uma aula com a trajetória de zero ao e sem casa. Então, se você sonha em trabalhar com a internet também, ganhar dinheiro, não esquece de entrar no grupo agora. Corre lá, vou deixar o link aqui e também o nosso arroba da Escola de Influenciadores. Te aguardo lá. Beijo! Olá, queridinha, alça de queridinho, top das galáxias, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês o update das coisas daqui de casa, da decoração. Então, eu gravei vários dias e vou soltar pra vocês logo a seguir. E daqui a pouco eu volto, porque hoje eu não sei uma mesinha posta de um cafezinho que eu vou fazer pra mim e pro meu marido. Eu também vou mostrar pra vocês. Então, let's go! Escolhendo o tecido da poltrona. Tem muitos linhos, né, aqui. Rapaz, pronta, não tem nenhuma. Só tem aquela lá. E se tivesse pronta, já tinha vendido. É assim? É, é assim. Tipo, eu tô fazendo três poltronas, praticamente quase igual a tua. Olá, queridinha, gente, queridinho das galáxias. Focou. Gente, tava na rua, cheguei. E vocês viram no vlog anterior, eu falando que tinha comprado a plantinha naquele caso. Depois eu comprei, não tinha comprado a argilha e as coisas. E montar o vaso, né, porque aqui vai ter uma plantinha. Ainda não tem nada, como vocês podem ver. Mas hoje nós vamos começar a mostrar o que é que tá chegando por aqui. Então, eu vou começar a arrumar essa plantinha. Eu boto ela num cantinho aqui e tal, pra dar uma incrementada na decoração. E eu comprei a argilha e umas coisinhas hoje, ó. Ó, aqui tá a planta que eu comprei. Ela é muito alta, ela deve ter, sei lá, tipo, quase minha altura, né? Ó, ela é isso ali, ó, tá vendo? Tá perto do tapete. O tapete eu mandei lavar, chegou também ontem. Aí a planta, tava faltando eu comprar umas coisas pra montar ela. Aí eu peguei esses bichinhos aqui, ó. Aí a argila. E esses baldinhos pra montar. Aí eu vou botar ela aqui dentro, com argila. E depois botar naquele vaso maior. E eu vou mostrar pra vocês aqui. E a argila tá aqui, ó. Comprei uns pacotes pra cá. Essa daqui eu vou levar pro escritório, pra minha planta de lá não ficar sambando. Então vamos lá, né, montar essa pranchinha mara. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Falta agora só lavar a cortina E aí E aí O tapete já foi lá E aí 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 Pra deixar seus dias, suas noites Enfim, suas refeições especiais Não precisa de tanto Basta organizar bonitinho Que fica tudo lindo Ó, super basiquinho A comidinha e a coisa mais fofa do mundo Agora eu vou chamar a família Pra gente aproveitar E é isso, gente Agora falta pra chegar o móvel As poltronas E eu vou mostrando pra vocês De acordo com o tempo passando E as novidades forem chegando Mas qualquer coisa diferente Que eu faço aqui, não se preocupem Que eu grafo no próximo vlog Super beijo e com Deus, até a próxima Bye, fui!